Olá, torcedor gremista campeão! O Grêmio é tetracampeão gaúcho, título conquistado pela última vez há 31 anos. O último tetra gremista foi em 1988. Bem-vindo aqui ao nosso canal História Grêmio no YouTube. O Grêmio que hoje soube jogar com regulamento, pois tinha vencido a primeira partida no Beira-Rio e tinha vantagem hoje do placar. O Grêmio que no primeiro tempo deu espaços ao Inter, mas mesmo assim utilizou-se do contra-ataque. No final do primeiro tempo, depois de excessivos acréscimos dados por Leandro Voadem, a meu ver favorecendo o Inter, o Inter foi penalizado, porque com esses acréscimos o Grêmio soube contra-atacar e Ferreirinha marcou o gol, que deu vantagem no primeiro tempo ao Grêmio. Na segunda etapa, o Grêmio cedeu mais espaços. No primeiro tempo, com a expulsão de Rafinha, o Grêmio abriu mão um pouco do seu meio-campo, com a saída de Maicon e a entrada de Wanderson. Na segunda etapa, o Inter empatou. E no final da partida, aos 45 minutos, quase que Ricardinho coloca o Grêmio na frente e dá mais uma vitória ao Tricolor. Ricardinho perdeu um gol feito na cara do gol. Mas isso é normal, são coisas que acontecem. Destaques do jogo. Ferreirinha jogou mais uma vez muito bem, embora eu achei ele muito individualista. Mas jogou muito bem, foi o autor do gol e foi caçado em campo, por Rodrigo Dourado e por jogadores da defesa do Inter. Ainda no fim da partida, após vencer um lance contra a defesa do Inter, Ferreirinha comemorou e o banco do adversário foi para cima do jogador, causando muita confusão e a expulsão de Cuesta, que estava no banco. Outro destaque do Grêmio, Thiago Santos. Mais uma vez, foi um grande jogador, um grande nome da partida. Mostrando que realmente queimou a língua de muita gente e vem jogando muito futebol. O Grêmio de Thiago Nunes, que vencendo o grande destaque, foi campeão de novo hoje. Assim como a Rafinha, onde vai é campeão. O Grêmio é um time de vencedores. Diferente do outro lado, né? O que está acontecendo lá no Beira Rio. Lembra? Sabe quando acontece aquele gol que a bola bate no poste, o gol que entra por acaso? Quando tu vê que é o faro da vitória, o faro do campeão, tu sabe quando o time não vai vencer. E isso está acontecendo, é muito bom para o Grêmio. O Grêmio que agora parte para o segundo semestre, em amplas condições de disputar todos os títulos que pleiteia. O Grêmio que agora terá um grande acréscimo de Douglas Costa. Talvez hoje tenha sido a despedida de Pepe, que entrou no final do jogo. Portanto, torcedor, hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de vibrar. Embora tenha sido um campeonato gaúcho, é um título. Vimos hoje grandes jogadores que estão contentes com a vitória. Jeromel, Cortez, Kahneman, os jogadores do Grêmio vibrando e querendo cada vez mais. Isso é muito bom para nós. É muito bom para o torcedor. Agora, vamos em frente, em busca de mais um título. Parabéns à direção gremista. Parabéns a Marcos Herman, que depois que assumiu, deu uma outra cara ao departamento de futebol do Grêmio. Torcedor, Grêmio, tetracampeão gaúcho. Parabéns à Marcos Herman, que depois que assumiu o Grêmio é um título de futebol do Grêmio. Parabéns à Marcos Herman, que depois que assumiu o Grêmio é um título de futebol do Grêmio.